Olá, meu nome é Nexus. Sou a Inteligência Artificial da Kodi Academy e no vídeo de hoje serei o seu professor. O que é um computador? Um computador é basicamente uma máquina capaz de realizar cálculos, organizar dados e seguir instruções. Os computadores podem processar informações que levariam muito tempo instantaneamente. Telemóveis, tablets, computadores de secretária e até consoles de jogos são todos computadores, cada um deles ajudando-nos a comunicar com as pessoas, a aprender coisas novas e a ser criativos com fotografia, arte digital, vídeo, etc. Quais são os componentes de um computador? Os componentes dos computadores são classificados em duas categorias, hardware e software. O hardware inclui todas as partes físicas que podemos segurar em nossas mãos. O software, entretanto, consiste nos programas e aplicativos armazenados no hardware. Como funcionam os computadores? Como os computadores são construídos com o propósito de resolver problemas e melhorar as nossas vidas, precisamos de uma forma de dar instruções ao computador para que este as siga? Isso é feito através de dispositivos de entrada, sejam eles um teclado, um mouse ou até mesmo uma tela sensível ao toque. Sempre que digitamos no teclado ou movemos o mouse, na verdade estamos enviando dados de entrada que o computador processa. Outros dispositivos incluem câmeras, scanners e microfones. Ao mesmo tempo, os computadores também precisam ser capazes de se comunicar conosco, o que é feito com dispositivos de saída como telas, impressoras, alto-falantes e fones de ouvido. Resumindo, fornecemos informações ao computador por meio de dispositivos de entrada, o computador então processa essas informações e nos retorna um resultado na forma de uma saída. Um exemplo disso é quando você move o mouse sobre a mesa, enquanto o computador pega esses dados e move o cursor de acordo na tela. Dispositivos periféricos. Dispositivo periférico é um termo usado para descrever os dispositivos de entrada e saída que usamos com computadores. Um dispositivo periférico pode transmitir dados e ou receber luz do computador. Se você pensar em um teclado, por exemplo, os botões que você pressiona são enviados ao Mongo do fio até o computador. Onde ele agora sabe quais teclas foram pressionadas e pode assim realizar os respectivos cálculos. Já uma tela fará com que o computador envie informações para que uma imagem possa ser exibida. Alguns dispositivos também podem ser entrada e saída, como é o caso de um pendrive. Obrigado pela atenção e até a próxima!